Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje são os melhores momentos das partidas profissionais CS que vocês tanto curtem. E lembrando, a BTS liberou as imagens pra trazer os melhores momentos o mais rápido possível pra vocês, queria agradecer a eles. E não se esquece, deixa o like e se inscreve aqui embaixo pra ajudar o canal. Vamos pra o que interessa, são os melhores momentos. Bora! Olha aí o CP, mas como eu disse, eu acho que o TR tá tendo um pouco mais de vantagem nesse mapa, vamos ver. Olha o No Way, já começa o primeiro abate. Começou já com a primeira eliminação em cima do Lux. Passagem agora lá pela região da piscina, Biguzeira no Tetris. Agora tá exportado, o DC já abre muito bem pra cima do NQZ, mais um jogador derrubado no bomba da B. Já conseguem o domínio, conseguem. Muito difícil, eu gostei que depois da primeira kill que o No Way fez ali, né, e jogadores da PEN, depois os outros dois caíram na sequência, mas o bomb site já... Primeiro round armado do time da PEN. Molotov, batida rápida lá pela região da banana, consegue duas eliminações, o Biguzeira foi agressivo pra cima. E o Niezinho agora lá pelo tapete, vai buscar esse doelo aqui, vem a bangzinha perfeita, nossa, excelente trabalho pra cima do decente. Flash lá pelo Xuxa. Tenta acertar o primeiro jogador, cobrou o Felgis, Niezinho forte demais na smoke e o Rick com... E além disso, a gente tem 20 segundos aí, né, então... Aí, eliminado pelo Niezinho. Puxa, né, tá spamando aqui o Cauês. Entrada pra cima dele, quem vai ter que segurar é o Niezinho e o NQZ. Ele trouxe o primeiro, o Felpz aparece, No Way cobre o segundo jogador, já limpa essa posição. O Niezinho ainda tá aqui pela areia, tá suspeitando da posição dele, vem agora na abertura pra quem sabe buscar essa kill. Primeiro jogador eliminado, ele vai tentar varalhar ali o Vini na hora do plant. Gravado na posição, tem jogador pelo Nip, tá cercado aqui, o Lux acerta na smoke. O Vini fica sozinho agora contra dois, vai tentar varotar, é a chance dele, porque trocar com os três vai ser muito difícil. Muito difícil. Ih, foi um roundzinho rápido nesse meio que a frente. Parecia que sofreu no início, mas... O Lux pegou primeiro, vamos ver, biguzeira vem pra trade. O Lux tem que ir pro meu armamento, eu tô muito bem ali, esse mato deles tá excelente. Olha o Lux novamente aí abrindo o pacatinho do Lux. Abriu de novo, agora vem agressivando o time da Imperial dominando. Eu gostei dessa agressivada. Opa, o Caliz foi buscar a informação ali do Felps. O decente tá na posição. Banguizinha não encaixou, o decente vai pra buscar, mas o Niezinho leva a melhor, três. Ah, três. Buscando informação lá pelo NQZ, o Caliz. Conseguiu derrubar o decente. Continua ali cravado pelo meio. Banguizinha não foi boa, acaba sendo eliminado o Henrique. Passou, né? É um jogador a menos. Não entendi, parece que ela estourou na cara dele, mas não cegou. Ela passou longa. NQZ buscou o Noé de costas e agora já vai complicando bastante a vida. Tá bem posicionado o Felps, fez a entrada. É a chance, talvez, do time da Imperial no round. Tem pra chance do clante, Vini. Muito inteligente o Vini ali, vai pra buscar. Acaba sendo miado pelo próprio Felpera. E agora ele vai ter que garantir o clutch, né? Dois contra um. Vem a chegada do tapete também, Xuxa. É a posição pra cima dele. Ele crava, espera a entrada do jogador do tapete. Puxa a mira pro lado esquerdo, mas... Ali era só aguardar mesmo. O fluxo agora, vem o bloco, vem pra cima dele, tem que sair dali. Muito miado, ainda consegue escapar. 14 de vida, o Vigozera. Na assistência vai pra cima. O Cauê já faz o avanço, já busca mais uma eliminação. Pulando o Felps, cobre o Vigozera. E agora vem uma entrada mais rápida lá pelo bomb da... Pelo bomb da B. Boa abertura agora do Felps, consegue cobrar. A Smoke ali na base tem que vir, senão o NQZ vai pescar. Sabem, eles sabem. Eu acho que eles ouviram, né? Ouviram, ouviram. Vamos ver, abertura ali. Na posição, Cauê, se acha. E agora vem pra tentativa de cobrança. O Henrique. Acerta indo ao HS. Que belo tiro ali. Nossa, sim. Do Henrique, fica no 2x1 agora. Roundinho aberto ainda, tá? Vai justamente naquela posição. Vamos ver se ele consegue... Aí, eliminação, entrada, passagem, Henrique. Cobre o primeiro, e aí sim. E aí, dá abertura pro Clutch. Vai colocar a C4 no show nos últimos 10 segundos. A vantagem agora passa total pro time da Imperial. Henrique contra a Nessin. Se ele tivesse mais fechado, ele ficaria exposto pra uma entrada Xuxa. Não, porque ele estaria ainda dentro do tapete. Agora clica na C4. Olha a granadinha pra quebrar. Vamos lá. Nossa, muita experiência. Muita experiência do Henrique pra finalizar o Clutch. Aí, ó. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Garantiu um roundaço. Ali, Marcato. No Way já cobrando bem, né? Nessin já foi pro chão. E eles sabem que o Nessin é o jogador tapete. Talvez o decente agora comece a jogar um pouco mais ali pra posição. Pra aquela posição, né? Então, vamos ver se acontece. Dois jogadores aqui pelo bomba da A. E o Cauê está ali na esperança. Hum, a precha foi perfeita. E daí não tinha chance o Cauê de reagir. Acabava caindo mais um jogador do time da PEN. Passagem lá pro bomba e o FAPS consegue cobrar o biguzeira. Entrada já fica bem mais tranquila. E o sexto ponto, a virada, vem pro time da Imperial. Não faltou ficar naquele posicionamento de troca. Por exemplo, o Cauê ficou cego no Xuxa. Se tivesse uma abertura de um segundo jogador, que é o jogador que fica olhando o campanário, talvez cobrasse esse jogador que matou o Cauê. Você entende que faltou um pouquinho mais de posicionamento de troca? Um no Nip e um no Xuxa não é posicionamento de troca. Porque um Smoke já acaba com o jogador de um dos lados. Então você acaba ficando sozinho e vendido, que foi exatamente o que aconteceu com o Cauê. Então se você vai realmente trocar... Não tirou nada. A movimentação ali na tripa é excelente do jogador. Já pensei que muda de posicionamento. Biguzeira consegue cobrar pelo menos, né? Fazer uma troca de um pra um. Olha o Felps, decente, aparece lá pelo tapete. Vem a tentativa de cobrança decente com duas eliminações. NQZ finaliza. E agora já fica num 3 contra 2. Faz aquela copinzinha pra abertura, mas o Felps já tá muito bem. Já tá praticamente dentro do bombe disputado. Metade da vida do Felps tem jogador nas costas. O round tá muito complicado pra ele. Aí, pego pelas costas. Fim da primeira metade, Imperial. Dá um código pra nós. Dá um código pra nós. Felps, olha bem agressivo lá pra cima do Cauê. Traz a primeira eliminação. E o decente foi também, hein? Foi buscar também o contato. Acaba recuando ali do tapete. Depois da primeira kill. Então, vantagem já pro time da Imperial. Vamos lá pro bombe da B. Molotov, a flecha ali cegou muito. Henrique, mais uma flecha. Ninguém olhou pra ele, hein? Ele passou direto. Vai tentar essa primeira kill. Pelo menos a primeira kill do bombe da B. Bem posicionado o Noei. Traz a primeira. Vai mandando pedrada, distribuindo. A passagem, o cruzado de mira funciona. Noei com duas eliminações. O Bini traz mais uma. Aí, o round já está nas mãos. Ele se ligou. Henrique não viu, hein? O Biguzera morotou pra cima do Noei. Consegue essa primeira kill que já coloca um problemaço pro time da Imperial na defesa. O Vini vai ter que se segurar aqui pela região do BTT. Faz a abertura. Consegue a primeira. Largíssimo. Henrique acerta na smoke. Três contra três em aberto. O decente pune o avanço do Nezin lá pela base. E agora a vantagem fica pra Imperial. C4 sendo plantada. Biguzera e o Lux ali um pouquinho machucado, né? Bom trabalho do Biguzera de pegar ali o avanço. E vai se pagar muito esse avanço, hein? Porque não faz ideia o Henrique da posição. Biguzera. O BTT vai buscar agora no clutch. Ele não sabe o que passou já pela igreja. Vai segurando o máximo que pode o Lux aqui no tempo. Pra tentar garantir. Phelps clica na C4 e aí vem chegando de lado. Ele não faz ideia. Vai ser finalizado com tranquilidade. Lux fecha o round. Fecha a conta. Acerta. Aliás, vamos. Não, eu ia falar que eu gostei do redomínio da equipe da Pan. Na banana. O que eu pedi eles fizeram. Agora vamos ver a pressão que estão colocando nesse momento. Tá perdido ali o... As smokes, né? O NQZ ali, né? Tá tentando sair dali. Não perdido de não saber onde tá, né? Mas... Olha... Não tem visão de nada. Quatro, 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 distância. Vamos trabalhar agora. Nossa, segura um spray zaço, mas pulou ali sem querer, parece. Demoraram pra progredir no bomb site da B. E é o decente. Rotaciona um... Devolviu e já viu. Abertura agora boa trade do Niezin. Fica no clutch agora, no 1x1. Vai plantar de maneira fechada. Só clutch contra jogador experiente, né? Ele vai dar toda a volta pelo Nip. Vamos ver se o timing favorece ele. A passagem pegou de lado. Felphus eliminado dessa vez. Olha os tiros ali que podem machucar muito. Felphus marcando lá. Vamos lá. Smoke, mas ele tava ligeiro. De smoke ele entende, né? Enquanto isso, Noei também pune o Lux lá pela banana. Trocação aqui fica ruim pro NQZ que tem apenas 16 de vida. Round se complica. O timing da QZ foi perfeito, né? Perfeito pra proteger. O combate na hora de dar o combate perfeito aí por parte desse da Imperial. Imperial até num match point. Então, a intenção de ganhar um round, ok. O push kill já começa por parte da equipe da Pan. Mas também a intenção de colocar C4 no chão. Opa, passou ali, hein? Passou. Passou ali o carro que vai pegar na faca. É isso? Ai, ele quis demais. Equipe da Pan trabalhou separando os jogadores, deixando um bloco maior esperando e dois jogadores fazendo abertura. Também foi perfeita na leitura de jogo e na maturidade que eles estão demonstrando aqui contra o trigo da Imperial, que não é uma equipe fácil de jogar. Combinar, marcado. E olha o Lux cobrando. Mas conseguiram cobrar quase todos os jogadores que estavam tentando guardar com uma pessoa que tem esse, né? Essa experiência. Eu adorei. Exato, caramba, olha. Vamos ver o Noé, agora vamos... Nossa, no Noé. Nossa, três eliminações, Noé. Faz abertura pra cima dos três. E tá fazendo. É um absurdo. Noé, segura o round pra Imperial. Garante esse que era fundamental pra vitória do mapa. Décimo primeiro ponto tá chegando. Pode colocar na conta dele. Senado, dar oportunidade pros jogadores que ainda não tinham ido pra Major. Chegou no Major e olha, amassou quatro kills pra... Gasso entre Imperial e Pen, clássico brasileiro. Vamos ver quem tá por aqui. Enquanto calma, porque o Cauês buscou a primeira e agora a passagem pro Mombida prejudica bastante. A equipe da Imperial, hein? Granadinha foi excelente ali do Felp. Vai tentando finalizar o jogador que tava de arma. Pigozeira tá no chão. É cobrado. Aparece muito bem o Cauês. Duas eliminações na Glock. O Niesin coloca o descente pra baixo. E um round que parecia resolvido. Tá aí, ó. É, e aí esse speed acaba custando muito, né, pra equipe da Imperial. Vamos ver aí se o Noé e o Vini... Agora só o Vini. Calma que ele tá um... Calma, calma que ele tá um. Noé. Vem no clutch agora. Na verdade, o Noé acabou caindo. É o Vini. Certo. Entrada pelo Nip. Passagem pro Bomb. E o décimo ponto pro time da Pen. Aqui pro Bomb da B. Quem vai ter que segurar é ele. O menino Noé. É pra cima dele que vai... Vira pressão. O primeiro jogador de lado ali. Ele consegue finalizar sem problemas. Tem assistência na da base. Coloca ele. Coloca porque ele tá um... Vem pra cima. Consegue a terceira eliminação. Noé faz a limpa. Ou não, vai na mira mesmo o Bigu? É isso? Na mira? Vamos ver. Só que aí o Henrique levou a melhora. Cobrado na sequência. Finalizada pelo 12 segundos. O Fjap está chegando pra finalizar. Consegue a eliminação do Lux aí. Difícil demais o NQZ. É derrubado. E o mapa. Vai pro time da Imperial finalizando assim. Olha onde tá o Cauês. Pegando ali desprevenidos os jogadores do time da Imperial. Na passagem agora em direção à rampa. Ele vai tentar pressionar. Não tem ninguém ali com ele, né? Só ele fazendo aquela bagunça. Só ele. O Lux conseguiu a eliminação contra o Decente. Agora fica nesse 4 contra 5. 5 contra 4. Só que o NQZ tá com 7 de HP. Mais um com ele. Tá muito errado. Passagem agora por ali. E o Felps vai tentando segurar. Lux de novo. Aparece muito bem contra o Vini. C4 plantar. E agora retake da Imperial. Retake complicado. Noe vem pro primeiro contato. Tá do ladinho dele ali. O Niezin vai pro avanço pra conseguir a kill. E agora deixar a situação. Escolha. Começa muito bem o mapa do NUK. Tá aí na conta. 1 a 0. E Henrique ainda conseguiu pegar essa kill. Mas é cobrado. Aonde finalizado. E o Felps vai ainda derrubar o Cauês. 1 a 0 pro time da PEN. Porque a execução vai ser pra kill. O Vini tá ali. Tá com a Thesis. Será que ele consegue com a Zeus? A primeira kill. Begozera tava ligeiro. Consegue a eliminação. Noe. De pistola de úspel. E os Po 3. O Sinan antes do jogo dá isso daí. Vamos ver a abertura agora pra cima. Quem sabe o Ace. Quase, quase. NQZ. Conseguiu a 3. E agora fica no X1. Tá chegando lá por cima. O Henrique. Já tem informação? Ele viu. Ele viu. Ele sabe. Fica na C4. Agora ele vai direto. Será 10 segundos? É muita coisa ali pra desarmar. Ele clica. O NQZ agora vai dar aquela conferida. Fez a passagem. O Henrique. Ela se adoguece. Esse O Ace não tiga ligeiro. Mas o De C4 quase foi pego ali de lado. Conseguiu reagir rápido pra conseguir a eliminação. NQZ. De desartigou. Finaliza o De C4. Fica no 3x3. Tá em aberto o round. Mais uma pedrada só que dessa vez. É do Niezin. Os rounds pistolas agora virando. A favor de quem tá com o pior armamento. Afei. Consegue contar. Só que aí aparece ele pra estragar tudo. Pegou aqui. Foi lá pra montanha. Pra pegar lá por cima. Ele é muito ligeiro. Ele conseguiu a informação que vai tirar. Arrotou o Biguzera. Pode pegar agora todo. O Bomb completamente liberado. O De C4 conseguiu eliminar 3. na tentativa de entrada de domínio do Bomb. Enquanto o Henrique... Lá pela casinha. Felb já trouxe o primeiro. É o NQZ sozinho. Agora contra dois. Abertura. Mais o Henrique. Chega. Pega de lado e finaliza. ver quando consegue fazer isso. A equipe da PEN também vem com jogadores muito jovens. Só que a equipe do Imperial parece estar um pouco mais encaixada. Sim. First kill já saindo do Flavos. E agora o Noei punido pelo Cauês. Tem o decente aqui pra buscar cobrança. Foi avistado, mas eliminou. Noei também tá com a mira muito calibrada. Ele fez ele pra tentativa e consegue pescar. 3 contra 2. Recua dali. O Felb agora escuta, hein? Ele não tira a mira aqui do Terra de jeito nenhum. Vai dar aquela conferida. Felpeira vem abrindo. Aí sim vai avistado. Na abertura. Leva melhor o Nezin. Consegue derrubar. E aí o Henrique já bate em retirada. Já vai guardar a WP pro próximo round. Vai ser pro 20 jogador de... Olha o pezinho ali. Mas o Henrique veio pra pescar. Ai, não pegou. Acabou. Não podia perder esse disparo. O Henrique se deixar. Ele vai fazer a festa. Acaba conectando. NQZ pra cima do Henrique. Duas eliminações. Que já colocam um problema pro lado TR. E agora a passagem lá pro bombe da B. Parece que é o caminho do time da Pen. Volotov no Cat. Lux vai limpando aqui a posição. Mas a galera parece que segura. O Decente tá aqui. Tem assistência ali do Dedê. Ele tá muito bem posicionado. A galera não faz ideia do Decente. Ele vai buscando. O contato acaba sendo eliminado. Não aproveita a posição Decente. Perde a chance de segurar o bombe aí. A Pen aproveita e faz o terceiro ponto. A gente pra pessoa passar pulando. A posição é boa ali do Felps. Só que é bem agressiva. Perigosa também o Lux. Consegue levar melhor. Ele acertou dois HS. O Felps finalizou lá em cima da garagem. A posição é boa do No Way. Vai ter que segurar aqui a situação. Biguzeira. Vem pra cima. A flecha é boa. Biguzeira. Acaba derrubando o No Way aí. Complica. Agora complica de vez a situação do Imperial. que tem dois jogadores a menos. Talvez ainda pune o Decente. Finalizando ainda mais ali a chance da Imperial de vencer o round. Pelo menos derrubando bastante. E agora o Vini vai ser pego pelas costas. Opa. De frente mesmo. De frente mesmo. O Niqueze Pune. 5x4 no placar. Mas isso aí vai mudar rapidamente. O 5x5. Empate do time da Penta no placar. 5x5. Decente. Agora a responsabilidade é dele de segurar o Bomb. No Strafe. Acaba não acertando a pedrada pra cima do Lux. Eliminado também o No Way na sequência. Cai a casa. Cai a defesa do Bomb da B. O time da Imperial tem que ir pra cima. Não tem mais chance de guardar. É o último round. 3 contra 3. Ainda não plantou. O Felps chegando lá por baixo. Lá pelo Double Doors. Faz a abertura. Plantado aberto ali. A situação não era boa. Mesmo assim. O time da PEN insistiu. 2 contra 2. Henrique. Lá pela rampa. Pelo vidro. O Felps aparece muito bem. Deixa o Bigu sozinho tendo que plantar C4. Situação da PEN é ruim demais porque tem apenas 5 segundos do relógio. Vai pegar C4, mas não vai dar mais tempo. Vai ter que ir pra cima. Avançar contra o Henrique. Ele fecha. Fecha o round. Fecha o ponto. Fio. Vai aparecer bônus. Clique em bônus. Vai ter um corte do lado. Vamos lá porque tem pistol round valendo. Entrada pelo Bomb da. Entrada rápida. MQZ lá. D1. Vai tentando segurar o No Way. Faz a abertura. Decente. Cobra 2. Já consegue domínio completo desse Bomb da. C4. Já vai colocando. Vai sendo colocada no chão. E aí é um retake de 5 jogadores do lado TR contra 2 do time da PEN. After Plant tranquilo aqui pro Imperial. Felps derruba o Lux. E agora fica apenas o Niezin. Round bem suave. Nossa, que pedrado do Niezin. Mais uma eliminação será? Vamos ver. Duas já foram. Só que aí é cobrado pelo No Way. Segue. E pra mim eu vejo só 4 segundos de diferença. Enquanto isso tá rolando o round. Niezin conseguiu punir o descente. O round começa a ficar perigoso porque o Cauês faz o avanço. Vai ser sanduichado. Vini pelo Cauês. Acaba caindo mais um jogador. E agora o Imperial começa a ter problemas. Bastante. Bastante problema nesse round. O No Way segura a situação com essa kill. pra deixar no 2 contra 2. Será que é ele que vai jogar? Opa. Só que a C4 tá lá no miolo, né? Tá. Mas não tem ninguém dominado por parte da equipe da PEN. Então, se eles foram dominar, eles vão encontrar ali pelo menos vazio o miolo. Só que tem 20 segundos, Santi. É. Vai ter que ir no Bombside. 20 segundos. O Biguzera tá bem posicionado. Acaba derrubando a C4 aí. Complicou. E aí, pode guardar porque o round já é do time da PEN. Se tem a Imperial tomando o round. Calma. 5 segundos. Dá tempo. Será? Vamos ver aí. 3, 2. Tem que avançar. 1 segundo. Não dá tempo. Se esconde, Biguzera. E garante o round. 7. Vamos trabalhar um pouquinho melhor esse segundo round. E eu perdendo os esportes. E olha só o round jogou rápido aí. Explosão. O Lux tá no meio do nada, hein? O Vini acertou o primeiro. O Lux ainda tá por ali. Posição dele é boa. Ih, rapaz. Vai passar a faca. Que isso? Passou-lhe a faca no decente. No meio da Smoke. O Lux acabou a munição. Não tem problema. Ele vai na faca. Passou-lhe a peixeira. E aí, faturou 1.500 na conta. E esse 4 contra 1, Felpera. Tá tranquilo. Confia. Passou-lhe no primeiro. Tem mais um jogador em cima. E aí, com tranquilidade, o Cauês fecha. Então, é muito fácil pra recuperar aí o código. Transformar ele pra dentro. E agora, porque tem avanço lá do Metal, que foi o trabalho do Cauês. O decente fez a trade. 4 contra 4. O Molotov agora do Noé ali pra... Mas tinha uma Smoke que acabou apagando. E não conseguiu ali ter essa informação se tinha ou não tinha alguém naquela posição. O Lux tá com a metade da vida, Santi. É, o Lux tá com a metade da vida. Só que essa falta de finalização, de objetivo, de finalização por parte da equipe também, pode custar um pouquinho pra eles. Não porque eles estão correndo pro Bombsite, mas eles tem que ter... É, no caso da Imperial, né? Mas tem que progredir, senão acontece isso. Olha o Lux com duas eliminações ali pra casinha. 2 contra 2. Agora a C4 tá sendo colocada no chão. De novo o Lux. O Lux tá muito bem no game. 16 eliminações por enquanto pra ele. Enquanto do lado da Imperial, 14 pro Noé. 15 pro Decente. E a galera ali que tá matando mais junto com o Phelps. Lux chegou ali pelo Metal, fez a passagem. Tá sozinho no mapa. Vamos ver se ele consegue garantir esse clutch. No 2 contra 1 vem pra aventura. Acaba sendo pego de lado pelo Vini. E a Imperial consegue confirmar isso. Olha o Bigor. Ele vai marotar no maratador. Ele vai marotar em cima do Phelper. E agora tem uma entrada lá pra região da rampa. Niezinho vem posicionado, leva 2. Cobrado pelo Decente. Fica nesse 3 contra 2. A vantagem passa pro time da PEN. Eles têm o que procurar jogo. É pelo tempo, né? 15 segundos. Calma, porque o Vini conseguiu pegar o Lux. E agora abriu espaço, hein? Pega informação, mas não pode fazer a abertura. Vini eliminou o primeiro. Agora fica apenas o Biguzeira com 16 de vida. Não vai pro jogo, hein? Não vai pro round. Vai preservar a M4. 16 de HP pra ele. Ainda pode sair fora, Biguzeira. Passagem pelo terra. Olha o Biguzeira. Ele tá bem. Vem a granada. Nossa, essa pedrada do Vini lá de cima. Na cobertura pra derrubar a única arma que tinha a equipe da PEN. Agora ficam apenas 4 pistolas do lado de defesa. A primeira já foi pro chão. O Lux tá eliminado. A abertura ali. Tentando dançar. Consegue brincar com o No Way. O NQZ elimina, mas é eliminado na sequência. Na verdade, não. Segurou ali, né? Tá dentro do miolo. Vai buscar mais um. Quem sabe dessa vez não. O Decente. Estrada, mas eles tão trabalhando com a gente possibilidade. Infiltrou. Infiltrou. Conseguiu a primeira aqui em cima do Cauês. O NQZ já tá ligeno. O Lux consegue descontar. Mas o Decente vem na troca. Lá de cima vai brigando. Com o NQZ. Essa vitória de duela que é extremamente importante. 18 segundos. O NQZ concede a vitória. 3 contra 3. Agora só que foi derrubado o Biguzeira lá pelo Bomb. A C4 vai sendo colocada no chão. E agora tem metade da vida. O NQZ tem metade da vida. O Niezin. E esse retaque é muito difícil. É um jogador a mais. Só que erro disparo, Henrique. E ia chamar você de Nessie de novo. Nessie, eu sei. Ouvi o N... Tá certo isso, Santi? Vamos lá. Porque tem entrada lá pelo Bomb. O Phelps consegue buscar o primeiro. Vini faz a ele. Nação do Lux. Abertura agora pra pegar de lado o Vini. O Decente coloca pra baixo aí. Pode esquecer. Pode esquecer. Porque esse mapa. Esse jogo. Já é da Imperial. Somente ele. NQZ. Erro disparo. Sabe onde tá. Já sabem. Da posição dele. Doce de vida. Onde vai ficar na conta da Imperial. Mapa pra eles. Vitória da Imperial no mapa. E aí, curtiu o vídeo? Espero que você realmente tenha gostado do vídeo. Não se esqueça. Se inscreve. Deixa o like pra trazer mais conteúdos como esse. As estatísticas do jogo. Vou deixar aqui em cima. Caso você queira, pause e analisa. Fechou? Te espero no próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. E aí, por favor. E aí, por favor.